Pera, por que que minha casa é tão podre, cara? Posso comprar coisas pra minha casa? Vamos começar a dar uma arrumada nessa casa aqui, não é possível. Não é possível, cara! Por que que tudo na minha casa é tão podre e feio? Eu tenho 37 mil! Acho que eu posso trocar algumas coisas da minha casa, calma aí. Posso comprar outra casa? Como é que faz? Tá, dá pra comprar. Casa queimada, casa abandonada, só quase um jardim. A casa do Mestre Kami. Pô, essas casas aqui já ficam boas, hein? Porra, 70 mil. Vou ter que arrumar a casa pra caralho pra comprar uma casa nessa porra. Vou ter que arrumar casas pra comprar uma casa. Se eu sei levantar a parede, eu deveria estar levantando minhas próprias paredes com esse dinheiro, porra. Paredes pra quebrar. Vamos descontar nossa raiva toda nas paredes da casa do cara. Se você tiver uma casa, você quer arrumar ela? Essa é uma boa pergunta. Sim, eu tava arrumando a outra, então acho que é possível. Cadê a parede pra quebrar? Cadê a minha marreta? Nossa, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu bater numa parede que não é pra quebrar, eu tenho certeza que eu vou ter feito merda. Essa parede aqui é pra quebrar. Ó! Que destruição irada. Parece o Battlefield 3. Incrível. Vai demorar um pouquinho isso daqui, hein, rapaziada? Tá lá, tamo quase. Só não errar o ângulo. Pronto! Demoli perfeitamente a parede. Isso daqui é uma coisa meio avant-garde, entendeu? Que bom que você ficou surpreso com uma máquina minha. Uma máquina minha. Ah! Caiu a tomada no chão. Caiu as tomadas no chão. O que eu faço? Como é que eu pego uma tomada? Joguei fora as tomadas da casa do cara. Querida, cheguei! Ganhei dinheiro em cima dessa casa, porra. É assim que eu falo. Vou vender o móvel desse cara. Você não deveria fazer isso. Ó, você não deveria não quer dizer que eu não posso. Nós não estamos jogando simulador de roubo. Porra, deixa eu roubar... Ah, filha da puta! Eu vou aí de clique em clique aqui que já... Quebrei a parede errada. Eu quebrei a parede do quarto do cara. Fodas! Ele não vai saber, ele não vai saber. Só ninguém contar que vai ficar tudo bem. Depois eu levo o sofá também embora, ele não vai perceber a falta. Vai estar tudo tranquilo. Estou me sentindo no pedreiros da puta que pariu. Construir paredes. Pronto. Dá nem pra perceber. Ah, ficou legal, ó. Dá um ar diferente, ó. Chega, tem um tijolinho na borda, ó. Pô, ficou... Dá pra negociar o preço. Eu vou aumentar isso daqui, pô. Eu quero receber... Eu quero receber mais. Está mais aberto a casa. É, normalmente é isso que acontece quando tu arranca uma parede. Só está meio estranho isso daqui, ó. Porque eles não têm televisão. Eles ficam olhando pro nada. Pintar o quarto de azul. Pintar o quarto de azul. Soninho. O soninho. Vou dar o soninho pra ele. Vou dar um soco na cara desses filhos da puta que me fazem pintar a parede. Aí eles vão ver o soninho. Desacordar o arrombado no soco. Ai, vou sentar uma porrada em vocês. Eu vou roubar o sofá deles depois, antes de ir embora dessa casa. Eles vão ver só uma coisa. Meu trabalho merece ser mais apreciado. Não estou sendo apreciado o suficiente aqui nessa casa. Soninho, porque na composição de tinta tem cloriforme. É verdade, a gente pode colocar veneno aqui. Matar eles enquanto eles dormem. Roubar o sofá. Tudo que eu quero na gameplay é o sofá, velho. Imagina, tu contrata alguém pra pintar o teu quarto. Aí tu fica na sala. E o cara tá lá trabalhando. Aí tu só ouve, tipo... Bosta, fu, bunda. Vou vender o sofá desse filho da puta. Vou vender o sofá da casa desse arrombado. Eu tô lá no cu, porra. Tô indo embora. Me dá meus 5259. Esse fudeu arrombado. Deixa a casa toda foda, filho da puta. Não vai ter criança não que essa casa vem se estando de caralho. Mais um dia na minha casa linda. Qual tá a nossa situação? 42 mil. Qual que é a primeira casa de 40 mil? É um pátio cheio de lixo. Uhul! Da hora! O que vem depois do pátio cheio de lixo? Casa depois da enchente. Yes! Porra, só as casas maneiras pra caralho. Por preço bacana. Let's go. Casa de estudantes para limpar. Vamos ver. Vamos ver o que fazem no estudo. Dory, man. Olha a casa da Cyber aqui. E ainda falam que mulher é mais limpa. Fala que mulher não caga, mulher não suja. Ixi, Maria, viu? Não, sério. Como é que você explica isso aqui? O que aconteceu? Que o cara, tipo, ah, pô, a moça da limpeza vai vir? Vamos deixar a porra da cadeira embaixo do beliche. Vai se fuder? Porra de jovens. Porra de jovens não. Por favor. Tomara que não tenha que limpar isso aqui do quarto. Talvez seja isso aqui. O que é isso aqui na cama, hein? Eu espero que seja café isso aqui, hein? Marca marrom em cima da cama. Porra. Casa de estudante. Os caras estão bebendo. Estão fazendo um monte de coisa aqui. Cagou na cama. Cagou na cama. O que eu sei? Sérgio Moro? Baratas. Rapaziada. Se você é uma pessoa com katsaridafobia, medo de baratas, nas opções gerais do jogo você pode mudar as baratas para pedaços de vidro. Caralho, o que é mais perigoso? Como eu não sou uma dessas pessoas, eu vou enfrentar as baratas. Se você é uma dessas pessoas, saia da live nesse exato momento. Sinto muito, mas veremos baratas agora. Vocês sabem, mano, cadê os baratas? Não tem lixo nem baratas aqui. Eu tenho que deixar as portas abertas para eu saber onde é que eu já andei. Essa casa aqui é tipo um labirinto da sujeira. Estou na porra da ilha das flores aqui, mano. É só sujeira para tudo que é lado. Pô, isso aqui é quarto de moça. Olha aqui, ó. Tem um espelhinho para arrumar maquiagem. Porra, moça. Cagando na cama. Aos 20 anos. Porra. Eu estou sentindo que aqui... As baratas foram identificadas. Ligar a luz aqui para eu conseguir ver melhor a quantidade extrema de mofo que tem no meio da sala. Eu nunca vi uma casa tão suja na minha vida. É sério, não existe isso. Olha isso aqui. Que isso, cara? Não dá para usar esse lado aqui. Isso aqui é uma casa de um rockstar que pisa na casa dele uma vez para fazer uma festa. E não volta lá o ano inteiro. Só pode ser isso, mano. Que porra de casa é essa? Porra de barata, cara. Não, porra de barata deve ser um negócio nojento. Porra, ela se nega a entrar no bagulho, mano. Ah, vai se fuder que era um bug. Literalmente, né? Porque bug é inseto em inglês. Diversão e piadas. Multilingüagens. Falei bem. O que você acha em Hypar em jogo? É coisa de gente estúpida. É isso. Aqui, pelo visto, é para ir uma pia. Ele pisca verde por um microsegundo ali, mano. Podia ter me avisado que eu tinha que abrir o buraco. Detalhezinho, detalhezinho. Como é que eu ia saber que tinha que encaixar a pia na parede? Os caras reclamando de Cyberpunk e eu que comprei o jogo dos Vingadores só pelo motivo de ser os Vingadores e tomei no cu. Ah, então é burro pra caralho. Nada contra, uma porra. Ó, gente. Basicamente, o jogo está nos ensinando já como é que instala uma pia. Então, quando vocês forem precisar na vida de vocês... Ó, já sabemos. É assim, ó. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo o processo. Não esqueçam. Tá lá. Aprendemos a instalar uma pia. Eu gostei muito do comentário de um cara aqui. O cara estava tipo... Ah, o jogo dos Vingadores já fedia desde o começo. Dava pra ver no trailer, não sei o que. Aí, do nada, ele... Vai se fuder, Gil! Vai se fuder, Gil, do vigor! Puta que pariu, A de chá! Eu acredito que o cara estava tentando me escrever a mensagem. No meio, ele tomou o A de e ele resolveu... Ah, vai se fuder. Eu vou xingar aqui mesmo. Foda-se. Sempre fico pasmo que o Gil não venceu o Big Brother Brasil. Mas daí eu me recordo que é Big Brother Brasil e que eu estou pouco me fudendo. Ai, meu Deus. Tem que pintar as paredes do cara de branco. Tá lá. Vendi o quadro do cara. O quadro do cara era sujeira. Vendi mesmo que se foda. Eu achei que a pichação ia ficar... Ia ficar por baixo da pintura, assim, por cima. Dev do jogo odeia esse quarto. Pois é, dá pra ver. É o quarto que mais tem coisa pra fazer da casa inteira. Do nada. Lembro até hoje de uma vez que a gente estava fazendo um... A gente estava fazendo live na Stringcraft. Isso, na época. Estava eu, o Jean e, cara, não me lembro se estava o Leandro ou o Black God, que era o amigo do carteiro. E a gente estava fazendo live bem de boa. E aí, pô, um cara doou. Beats ou alguma coisa assim, né? Nem sei o que era lá na Stringcraft. Não lembro mais como é que era o nome. Mas o cara doou. Aí eu, pô, da hora pra caralho, mano. Pô, que show. Vamos chamar esse cara aí pra conversar. Bora, bora, bora. Aí chamamos o cara, né? Pra fazer uma entrevista com ele, assim, sei lá. Chamar ele pra live pra gente descontrair. A gente estava de just chatting, tá ligado? E aí, hoje em dia, o pessoal não entende isso. Eu sempre falei isso na internet. A gente dá a mão e os caras querem o braço todo, tá ligado? Primeiro é que eu chamei o inscrito pra live. Eu queria fazer um negócio legal pro cara, já que ele doou tanto e tal. O cara me entra, a gente tá lá conversando sobre algum bagulho. A gente entra num assunto que eu nem lembro mais que era exatamente o assunto agora. Acho que era alguma coisa sobre, sei lá, racismo reverso. Se existe, não sei o quê. A gente estava falando, tipo, que não, que não, que não, não sei o quê. Aí, do nada, o cara me solta um bagulho, tipo, eu não sou a favor dos gays, tipo, beleza. Eles lá neles, eu aqui, na minha, não sei o quê, tá ligado? Não vou fazer nada, mas eu não sou a favor, não sei o quê. E a gente só ficou, porra, que isso, cara? E, tipo, deu pra ver que o cara não falou, não. Tipo, a gente até ficou quietinho, assim, deu uma risadinha achando que o cara tava de troll. Porque é normal, a gente sempre vir falando merda, tá ligado? Eles conhecem as nossas lives. A gente pensou, ah, beleza, o cara deve estar sendo irônico. Aí, tipo, daqui a pouco a gente começou, não, mas por que tu acha isso? E o cara começou a responder na moral mesmo, tipo. Não, porque eu acho que é errado, não sei o quê. Acho que ele falou o bagulho de Deus mesmo, uma parada assim. Foi feito, não sei o quê, e não era pra ser assim que as coisas funcionam. E a gente ficou só, caralho, que da hora, mano. Aí eu votei nele, o nome dele é Bolsonaro, tá aí na presidência agora, zoeira. A gente ficou muito sem jeito, ficou falando com o cara mais uns dois minutos, assim, muito sem jeito, aí, pô, valeu, 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 e tirou ele, foda. E desde então eu fico, caralho, mano, que situação de bosta que a gente passou naquele dia, pita, que perigo. Pô, não sei onde é que tá faltando. Cadê essa parede que tá faltando, cara? Eu sou animal, obrigado aí quem me falou na outra janela. Caralho, o maluco é um cego da porra, mano. Tá um bagulho cagalhado, parecia que tinham tacado um cocô na... Tentaram acertar na janela, acertaram na porra da parede, mano. Tava um pretão na parede, mano. Que isso, mano. Tá, eu tô sentindo que deve estar atrás dessa porra aqui, quer ver? Caralho, pior é que não tava, mano. Aqui atrás? Que isso, cara? Eu vou andar por aqui fazendo assim, uma hora. Vou ter que limpar. Tá dizendo que tá aqui, ó, só que... Hã? Mano, eu não vi nada, eu nem vi, cara. Eles que arrumam meu quarto também, já... Pô, já tá de noite nessa porra, ainda eu tô trabalhando nessa casa, mano. Que isso, cara? Onde é que tá a sujeira? Eu tô ficando puto. Ai! Vou enfiar a vassoura no meu cu. Vou enfiar a vassoura no meu cu, mesmo que eu ache, porque agora já me deu vontade. Tô me questionando como é que é. All tasks completed. Tá lá, tudo arrumado, tudo lindo, em todos os lugares da casa. Não há nenhum problema mais sobrando na casa. Esse quarto aqui que tava com a sujeira, sumiu a sujeira. Tá tudo bem, vambora. Por 5 mil dólares, finalmente.